Olha só gente, a Operação Policial recupera aparelho roubado em Teresina e Timon. Presta atenção no que eu tô dizendo pra você. Aparelhos roubados em Teresina e Timon. Alguns aparelhos são de altíssimo valor. A pessoa trabalha pra comprar um celular, divide aí em 12 prestações. Nosso amigo Delton Blanco comprou um celular e tá com 3 anos pagando. Aí vem um pescoço de garrafa desse, coloca a arma na cabeça de quem batalhou pra comprar um. E leva o celular e a pessoa fica pagando sem ter, rapaz. Se for um lanterninha, eles não querem não. Se for um lanterninha, eles não querem não. Daí diz assim, que vergonha de cara pra recuperar o celular pra todo dia, desse jeito. Tu acredita que o caba diz desse jeito? Tu acredita que o caba diz desse jeito. Manda criar vergonha na cara que eu põe um celular bom. Será? Não, 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 não. Não, 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 não. Vem aqui, rapaz. Teresina, rapaz. Ok. Coloca aí o Francisco Filho, o repórter mais bem pago do estado do Piauí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O repórter mais bem pago do Piauí. E é o repórter que aparece todo dia em rede nacional. Porque ele é o fadal do Siqueira Júnior. Por isso que o cara tem o melhor salário do estado do Piauí. Tá todo dia em rede nacional. Francisco Filho, Duduca, o Jailson e o pastor. Põe na tela, Del Melo. É o Rafael. O 21º do Piauí está realizando a operação Linha Livre, que tem como objetivo recuperar celulares que foram roubados e também furtados. Não somente aqui de Teresina, mas também alguns municípios da região norte do estado, como também do estado do Maranhão. O delegado Odilo Sena, titular aqui do 21º DP, vai falar sobre esses celulares que já foram recuperados, alguns de altíssimo valor e também sobre essa operação. A gente decidiu unificar toda essa demanda, nessa operação, com sentido de, além de devolver os aparelhos roubados, furtados aos seus respectivos donos, também incutir na comunidade, incutir na sociedade, principalmente para aqueles que compram celulares de duvidosa procedência, para que não comprem. Porque isso aqui só existe porque alguém, de maneira, pessoas que não tiveram a devida cautela, ou então, simplesmente por má fé, compram aparelhos, sem verificar, sem se aperceber da questão da sua origem, e compram celulares roubados. E essas pessoas, os donos, os proprietários, muitas vezes, em alguns casos, morrem, outros simplesmente são roubados, em alguns casos também são furtados. A gente quer também advertir as pessoas, para que não comprem aparelhos sem a devida origem, verificar a origem, nota fiscal, a pessoa que vende, porque a pessoa chegar aqui e não contar uma história razoável, vai ser indiciada, vai pagar duas vezes. Paga pelo valor do celular roubado, furtado, depois vai ter que pagar advogado, porque certamente vai ser processada. Vai ter uma segunda fase da operação, a gente quer zerar as questões aqui, a gente só não encontra o celular se o celular realmente for destruído. Para quem está acompanhando a nossa programação, assistindo a essa matéria, tem um celular que foi roubado. Posso ir no vigiar esse primeiro depoço? Deve, 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 porque já demonstra boa fé, demonstra que você foi enganado, mas tudo depende da história. Um desses celulares aqui, também celular de alto valor, um deles aí de alto valor, o dono, ele demonstrou, teve uma nota fiscal falsa, ele comprou com a nota fiscal falsa, ele demonstrou, demonstrou que houve uma conversa com outro criminoso e ele pagou um valor aproximadamente de mercado. Então, ele demonstrou, nesse tipo de situação, o homem da prova, ele fica com o acusado, não fica com a acusação, vamos dizer assim, grosseiramente falando. Então, ele demonstrou que tinha boa fé. Então, nesse caso, ele não foi indiciado. Mas, a grande maioria das vezes, a pessoa não sabe, não vê, compra celulares roubados, furtados, lá no shopping, nas imediações do shopping da cidade, na Praça da Bandeira. Então, as pessoas que vêm com esse tipo de história, infelizmente, não dá para se acreditar. A lente é essa, 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 23.8, o delegado está fazendo um excelente trabalho ali na região da Zona Sudeste, viu? Parabéns, delegado, é isso, conciso, preciso, mostrando o resultado. E eu estou gostando de ver a atuação do senhor aí na região. Parabéns, parabéns!